Olá pra você que nos acompanha pelo DMTV, dessa vez o DM Entrevista tá mais bonito, não é por conta de mim não, é por conta dessa bela moça aqui do meu lado, que é Miss Rio Verde, Miss Internacional Rio Verde também, que veio aqui pra gente divulgar também aí o próximo Miss Goiás, que acontece no dia 10 de junho. Seja bem-vinda, Vitória, até o nome é bonito. Vitória, você foi eleita no ano passado e conquistou duas coroas, foi isso? Sim, são duas coroas, né? A Miss Rio Verde e a Miss Rio Verde Internacional, as duas de 2019, né? Agora eu vou estar concorrendo à Miss Goiás 2020. Bacana, Miss Goiás 2020. Me conta um pouquinho da sua história, como é que você começou como modelo, começou quando criança ainda ou já foi, vou contar um pouquinho, não vou falar mais velho, mas esperei, vamos colocar assim. Pra falar a verdade, eu nunca pensei em ser Miss, né? Não? Não, eu nunca tive essa ideia assim, em mente. Sempre pensei em outras coisas, tinha vontade de fazer veterinária, essas coisas, nunca passou pela ideia de ser Miss, mas eu sou modelo de maquiagem, modelo de maquiagem, modelo de cabelo na minha cidade e isso já faz há quatro anos. Quatro anos. Aí ano passado surgiu a ideia de entrar no concurso. No começo foi tudo novo, foi passarela, tudo novo, tudo de começo mesmo, não tinha ideia de nada. Caramba, isso porque ela queria fazer veterinária. Eu acho que você escolheu o caminho melhor, viu? Foi um caminho bem diferente, pra falar a verdade. Bem diferente, mas o que que te levou pro mundo da moda, pra ser modelo, né? Porque você falou, ah, sou modelo de maquiagem, sou modelo de cabelo, até porque o cabelo dela é muito bonito. Mas o que que te levou exatamente pro mundo da moda? O mundo da moda, no começo, assim, a gente acha que tem que ter tanta beleza, né? Mas eu acho que não é só a beleza física, mas sim a interior também. Eu acho que você saber falar, você ser humilde, você se mostrar por dentro a verdadeira pessoa que você é, te torna uma pessoa melhor. Acho que modelo também vem disso. Acho que ela tem que mostrar o interior dela, tem que mostrar como ela é de verdade. Acho que beleza um dia acaba, né? Beleza, nem todo mundo um dia, nem todo mundo é lindo, né? É, rapaz, tá vendo? Tá vendo aí? Modelo não precisa ser, aliás, não pode ser bonito apenas por fora, tem que ser bonito por dentro também. Até porque o conjunto da obra é o que conta. Tem que ter todo aquele conjunto, porque senão você não consegue fazer tudo conforme, adequadamente, né? O que que é mais difícil dentro do estado de Goiás, pra quem é modelo, seja modelo de passarela, seja modelo de maquiagem? E o que que contribui pra vocês atualmente, né? Porque querendo ou não, a gente tem influencers e a gente tem hoje muitas pessoas que fazem maquiagem e utilizam, né? De modelos pra fazer essas maquiagens, fazendo streams. O que que isso contribui pra vocês como modelo? Isso contribui muito à imagem, né? Hoje em dia, né, tudo é baseado mais no Instagram, né? Mais em fotos, mas... Geralmente é tudo rede social hoje em dia. E isso acaba contribuindo muito pra sua imagem, né? E eu acho que nessa parte, assim, divulga muito as modelos. Muito, muito mesmo. Bacana. Nós pegamos a Vitória aqui, ó, meio que de surpresa também. Porque você veio pra participar de um evento aqui em Goiânia, correto? Vim pra ir em uma festa, pra falar a verdade. Aproveitando, né? Sim, aproveitando. Mas foi convidada. É normal, quem é modelo, né? Recebe convite pra participar de eventos, festas e tudo mais. Mas aí nós estamos aqui hoje pra falar muito em relação ao Miso Goiás, que acontece no próximo dia 10 de junho e você vai ser a representante de Rio Verde. Sim, representante de Rio Verde. Região Sudoeste tem mulher bonita, viu? É Rio Verde, Ataí, Santa Helena. Sim, sim, tem muitas mulheres bonitas. Não é só Goiânia, gente. E como é que é pra ti lá em Rio Verde? É mais tranquilo ou é mais puxado? É um pouco puxado. Eu acabo fazendo faculdade, ainda tenho estágio, ainda sigo com a vida de moderno. Então, é bem corrido. É bem batidão, bem corrido durante a semana. Mas você faz faculdade de quê? Agora eu faço faculdade de pedagogia. Faculdade de pedagogia. Pedagogia. Se não der certo como modelo, vai ser professora. Vai ser professora. O professor é modelo. Diferente. Né? Verdade. Bacana. Preparada? Estou preparando, né? Porque eu acho que no mês mesmo assim a gente fica bem mais ansioso, né? Começo é bem difícil. É uma pressão. Não é uma pressão. A gente se põe como se fosse uma pressão, né? E é um concurso que você tem que dar o melhor de si. Eu acho que não é só você chegar lá e fazer um papel, né? E falar, ah, chega lá e desfila. Você tem que ter calma. Você tem que saber conversar. Tem que ter muita paciência, porque senão você começa a ficar desesperada. Eu acho que pela forma de você ficar desesperada, às vezes te atrapalha muito. É uma coisa que te atrapalha muito no começo. Você, às vezes, não presta muita atenção na passarela. Ou, às vezes, alguma coisa te perde a atenção. Então, é uma coisa assim. Tem que ter um preparo muito difícil mesmo. Um preparo bem adequado para estar desfilando. Manter o foco ali na hora do desfile, né? E não só na hora do desfile, né? Acho que o tempo todo, né? Acho que durante os meses, né? Até lá, tem que estar sendo preparado. E no mês mesmo, se preparar bem emocionalmente também. Porque a gente fala assim, ah, se você não ganhar, né? Bom, se você não ganhar, foi uma experiência. Está sendo uma experiência para a sua vida. Eu acho que é bom a gente contar, né? Experiências a gente conta e leva para a vida toda, né? Rapaz, verdade, viu? Eu, se fosse jurado, votaria nela, né? Mas eu não vi as outras modelos. Mas, pelo que eu tenho conversado contigo aqui, né? Eu tenho... Simplicidade, humildade... Sim, sim. São coisas que contam. Contam muito. São importantes para quem é modelo. Porque tem muita gente aí que... É meio nariz empinado, viu, gente? Mas isso não vem ao caso. Sim, tem muita gente. Mas, nesse mundo, eu acho que é muito assim. Tem muita gente. Acaba vindo muita gente mesmo. Mas eu acho que pelo fato, né? Das pessoas pensarem que, ah, ela só é Miss porque ela é bonitinha. Ou ela é modelo por isso. Eu acho que tem oportunidade para todas, né? Nossa, Miss Brasil é negra, né? Eu acho que foi um baque para todo mundo. Todo mundo pensa, nossa, ela é negra. Então, eu acho que isso ajuda muito a desenvolver, né? E as pessoas terem a oportunidade de estar ali, de querer. E falam assim, nossa, se ela ganhou, eu posso tentar também. Acho que a oportunidade, acho que todo mundo tem. Pode ter também de ser Miss ou modelo. Verdade. Todo mundo tem a oportunidade, tem a chance, é só correr atrás. Correto? Sim, sim, correto. Correr atrás. Então, dia 10 de junho, tem o Miss Goiás 2020, né? Que vai eleger a representante do estado de Goiás para o Miss Brasil. Quem será, hein? Será que ela vai ser ruiva? Não sei, né? Então, tomara. Porque eu mandei meu cabelo para o Miss Goiás. Eu era loira no Miss Rio Verde. Então, não é possível que eu vou mudar de cabelo de novo. Vou mudar de visual de novo. Vitória, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Boa sorte no Miss Goiás. Boa sorte para você lá em Rio Verde, nos seus caminhos. Eu sei que você está voltando para Rio Verde agora, né? Então, vou ter que liberar ela aqui mais cedo, porque senão ela perde o ônibus dela. Não vou deixar ela perder o ônibus. Obrigada, gente. Boa tarde. Isso aí. O DM Entrevista volta a qualquer momento. E outras informações você acompanha pelo www.dm.jor.br. www.dm.jor.br.